Pessoal, vou fazer um update rápido aqui pra vocês sobre o Bitcoin. Será que ele vai de fato agora ou não, hein? Tá todo mundo tenso nessa região aqui. Vamos dar uma olhada porque tem alvos aqui pro Bitcoin acima e também tem zona de suporte a curto prazo que eu vou comentar pra vocês, beleza? Então vamos lá, antes de mais nada, não esqueça de deixar o likezinho aí se você acompanha o canal há mais tempo, gosta de conteúdos. Peço desculpas se tiver um barulho em volta aqui, mas estão com alguma obra, então tá um inferno aqui, tá? Mas vamos lá. Pessoal, Bitcoin tá brigando aqui nas máximas históricas, né? Fechamento do mês, inclusive foi lá na região de 71.500. Então eu tenho que ver aqui, a gente tá agora entrando no quarto mês que a gente não sai dessa zona, né? A gente tá aqui brigando dos 60 mil dólares até a região dos 71.500, tá? Então é uma briga boa que tá acontecendo, mas acho que nesse mês de junho a gente deve ter uma definição aí. Espero, né? Então vamos ver se Bitcoin consegue de fato tomar uma definição. E o que é importante acompanhar aqui agora, na minha opinião, tá? O que eu quero ver aqui Bitcoin pra ficar no cenário mais otimista, tá? A gente conseguir, de fato, conseguir subir, né? É o Bitcoin conseguir dar uma porrada pra cima aqui, acima do 74, né? Deixar volumes abaixo, tá? Ou seja, conseguir dar uma porrada, né? E tem muita liquidez em cima, já vou mostrar pra você aí, fica até o final do vídeo. E deixar volumes abaixo e continuar essa movimentação, tá? Os meus alvos aqui do Bitcoin em casa, ele continua essa movimentação pra cima, apesar de não estar no long aqui agora, tá? Eu tô tentando abrir um long e vou mostrar pra vocês aqui agora quais são as regiões que eu tô de olho. Os alvos seriam a região de 76, pro 76, 75 mil e 800 mais ou menos, e a região de 81 mil dólares, tá? Também tem outros alvos aqui de CPR mensal. A CPR mensal tem 74.300, que é praticamente o topinho anterior que a gente teve aqui, um pouquinho acima. Então o Bitcoin pode bater aqui agora, então se você tá no long aí é uma região pra você fazer aí uma parcelzinha com certeza. A região de 81 mil dólares também tá aí em jogo, tá? Então essas duas zonas aqui, inclusive, a gente tem liquidez aqui no High Block, a gente pode ver que tem liquidez na região de 74 e até a região de 76 aqui temos liquidez, e depois só na região lá dos 81 mil dólares tem liquidez. Pegando aqui de um mês, vamos dar uma olhadinha nisso, a gente tem aqui, em termos de um mês, a gente pode ver muita liquidez nessa região de 76 mil dólares aqui em cima, até essa região de 75 mil e 900 aqui a gente tem liquidez, depois só na região lá dos 81, tá bom? Então o que é importante ver pro Bitcoin aqui agora, né? Se ele fizer essa porradinha pra cima aqui, a gente tem que ver volumes abaixo, né? O Bitcoin conseguir subir, deixando volumezinhos importantes aqui abaixo, ou seja, conseguir dar essa porradinha aqui, né? Deixar um cano de volume, não corrigir muito e deixar uma subida, deixando volumes abaixo, seria importante pro Bitcoin buscar a movimentação, né? Quem sabe poderia até fazer 81 mil dólares, né? Contudo, temos a pressão vendedora dos mediadores, isso é importante deixar claro pra vocês aí, tá bom? Então não dá pra ficar 100% querendo comprar aqui agora, né? Enfim, apostando lá nos 81, tá? Acho que é um pouco arriscado querer comprar nessa região, mas acho que já tem um risco atorno interessante, olha só. Se a gente pegar aqui e comprasse nessa região aqui, tá? Que eu não acho muito uma boa ideia você ir comprando por aqui, mas de qualquer forma a gente tem suportes legais abaixo, que eu vou mostrar pra você. A gente tem aqui, por exemplo, um long a favor da tendência, se você abrir um long aqui, ó, eu acho que, por exemplo, botando um take profit aqui na região, eu diria que eu diria que botasse 74.300, tá? Seria o ideal pra você trabalhar com CPR mensal, tá bom? Mas a gente poderia ter a região de 75.800 aqui, tá? A gente tem liquidez, tá bom? Vou deixar aqui nessa região com esse alvo. Então assim, trabalhar um pra um aqui, ó, um pra um na sua trade, tá? Aqui no caso já tem um pra um, se você botar o stop aqui embaixo, nos 66.000 dólares, tá? A taxa já seria um pra um no seu trade, tá bom? Como eu gosto de trabalhar com um trade 2 pra 1, eu quero fazer uma compra mais abaixo aqui, tem zonas que são mais interessantes aqui, a região de 69.500, por aqui isso é interessante, a gente tem um trade 2 pra 1 pra fazer no Bitcoin, tá? Então o que eu tô buscando fazer, inclusive você pode baixar aqui um pouquinho essa parcial, essa região, ó, 64.300, já seria um trade legal pra fazer no Bitcoin, nessa regiãozinha aqui, tá bom? Beleza, então vamos olhar aqui as zonas de suporte, e também a gente vai entrar aqui agora no curtíssimo prazo, eu quero mostrar pra vocês aqui agora, fica até o final do vídeo, porque eu vou mostrar pra vocês aqui no curto prazo o que tá acontecendo, porque é muito importante essa zona aqui também, tá? A região de 70.700, a gente tem o melhor suporte pro Bitcoin no curto prazo, que ele não pode perder. Se perder os 70.700, a gente pode ir lá pra região de 69.500, e por que não até abaixo, tá? Mas vamos olhar aqui depois, no curto prazo, essas zonas aqui. Antes eu vou mostrar pra você aqui as regiões de suporte do Open Interest, tá? Olha só, vamos dar uma olhada aqui então nessas zonas. Só nessa regiãozinha aqui do Bitcoin, essa subidinha, a gente pode ver que aqui nessa região tá deixando muita gente, muito Open Interest nessa zona aqui aberta, ó. Então é importantíssimo o Bitcoin não perder essa região de 70.700. Não só por isso, mas também por um volume que deixou naquela região que eu vou mostrar pra vocês aqui no curto prazo. Então fica até o final do vídeo aí, deixa o likezinho, que é muito importante. Então caso perca 70.700, a gente pode ver o Bitcoin voltando lá pra casa de 69.500 dólares, e aqui seria um bom long, uma boa zona pra fazer uma compra, tá? Com o stop aqui abaixo dos 67.600 por aqui, tá? Começar a perder essas zonas aqui pra mim seria ruim pro Bitcoin, daí a gente poderia ir lá pra região dos 62 aí, tá? Então, na verdade, o stop seria aqui embaixo, né? Abaixo de 66.800 aqui, então essas zonas são zonas por suporte, lembrando que o Open Interest abaixo é suporte, porque muito trader fica preso abaixo, conforme eu mostro lá nos conteúdos pros membros, que isso dá o suporte, volta pra cá, o pessoal quer sair no zero a zero, tá? Então, esses são os suportes importantes, então vamos entrar aqui agora no curto prazo do Bitcoin, vou mostrar pra você que tá acontecendo nessa regiãozinha aqui, que é importantíssimo pra você prestar atenção, e ficar aí atento nas operações, e botar seus alertas também, tá? Antes de mais nada, não se esqueça aí, se você ainda não tem conta na corretora aqui pra SBT, que tá apoiando os meus conteúdos aqui, crie sua conta com o link aqui abaixo, na descrição do comentário fixado, lembrando que tem bônus de margem adicional de 7%, ou seja, até 7 mil dólares de bônus de depósito, tem as taxas mais baratas do mercado aí, tá, pessoal? Então, dá uma crie sua conta aí, você vai ver que é muito simples de operar com as demais corretoras, mas somente pra quem opera futuros, tá? Não tem spot aqui na Prime SBT, tá bom? Cria conta com o link aqui abaixo, qualquer dúvida aí, pode mandar e-mail pra mim, qualquer dificuldade, você pode ter contato comigo, posso estudiar também. Você pode operar também não só criptomoedas, mas também forex, commodities e também índices como a SP500. Beleza? Então vamos lá, vou montar o Bitcoin aqui no curto prazo, nessa região, tá, que vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui, vou dar um zoom exatamente aqui, vou baixar o tempo gráfico de 15 minutos aqui, pessoal, tá? E até menos aqui, vou montar o gráfico de 5 minutos aqui, olha só. A gente tem nessa região aqui, nos 5 minutos é verdade aqui, que é um ponto importante, que é o seguinte, a gente tem o volume aqui nessa região da correção, que é a região de 70 mil, 70.700, tá? Perder esse volume aqui seria péssimo pro Bitcoin, tá bom? Então é bom botar essas alertas aqui nessa região, na região de 70.700. Caso a gente comece a perder esse volume aqui, a gente pode fazer correções mais drásticas, tá? E estamos tendo aqui, estamos tendo aqui volumes grandes acima, tá? Olha só aqui, tem volumes importantes aqui em cima, na região de 71.300, por aqui, tá? E também nessa zona aqui também em cima, olha só, muitos volumes aqui nessas regiões aqui em cima, tá? Então isso me preocupa no curto prazo do Bitcoin, então é importante botar essas alertas aqui nessa região de 70.700, perder isso aqui, a gente poderia ver o Bitcoin corrigindo lá pra região dos 69.500 dólares, tá? Então os volumes acima são as existências pra gente e os volumes abaixo são os suportes aqui, tá? Então nessa região aqui, é complicado, tá pessoal? Um pouquinho complicado aqui de querer operar isso aqui, inclusive tá aparecendo aqui, tá querendo formar aqui um padrão pra esse ombro caber esse ombro aqui nessa região, ó, tá? Tem que tomar cuidado, porque começar a perder essa linha de suporte aqui, a gente pode ver o Bitcoin tá buscando, né, esse alvo aqui, seria um alvo mais ou menos isso aqui, poderia ver o Bitcoin buscar aqui, a região dos 69.500 dólares, que é o suporte que eu mostrei pra vocês também ali, tá? Isso aqui é olhando curtíssimo prazo, tá bom? Então, 70.700 é o suporte importantíssimo, tem que ficar de olho, se você tá um long nessa região aqui, aconselho você avaliar de colocar um stopzinho nessa região aqui, porque daí a coisa pode ficar um pouco complicada aí, tá? Pra você. E a gente vai ter suporte só por aqui mesmo, essas zonas que tem volume aqui, ó, por aqui a gente tem os volumezinhos, Bitcoin, pode dar um suportezinho, então aqui pode ser um bom long aí no Bitcoin, tá? Pra ver se ele consegue de fato romper essas resistências 71.500 dólares e buscar a região lá dos 76 pra cima, tá? Vamos ver, mas pra dizer que o Bitcoin vai pros 81, não posso dizer pra vocês, tá, pessoal? Mas o que eu posso fazer é tentar fazer um trade, tentar abrir uma operação e botar as parciais e ver se o Bitcoin pega ali a região dos 74 pra cima, tá? Então, assim, é o que eu tento fazer aqui na região dos 79.500, é a região que tem o suporte do Bitcoin ali que dá pra tentar operar, tá? Em termos aqui também de ordens, a gente tem aqui também muita ordem acima do Bitcoin aqui ainda e abaixo temos ordens aqui também entrando nessas regiões aqui, ó. A região dos 70.000 dólares tem ordens, até a região aqui dos 69.500 temos ordens do Bitcoin, tá? Então eu acho que sim, dá pra tentar buscar uma comprinha pro Bitcoin por aqui, tá? Começar a perder a região dos 68.300 já seria perigoso, na minha opinião, tá? Pro Bitcoin, por deixar muita gente presa acima e pode fazer correções mais drásticas do Bitcoin, tá? Por enquanto acho pouco provável, mas devido a situação atual que tá aqui agora, mas tem que ficar de olho, tem que ficar esperto e trabalhar com seus stops, tá bom? E só um recado importante pra vocês, pessoal, pra quem quiser acompanhar aqui no grupo VIP Discord, tá? Tem agora, eu tô colocando as operações do grupo VIP Discord nessa planilha aqui lá do Google Sheets, tá bom? Então se você quiser acompanhar os meus trades aqui, tô colocando pra pessoal do grupo VIP, tá? Inclusive um tutorial mostrando como utilizar a planilha, tá? Eu vou colocar também byzones aqui também das criptomoedas que eu tô de olho, tá? Tudo pra você poder também saber as ondas pra se posicionar, tá bom? Então, se você quiser participar do grupo VIP no Discord, não deixe de fazer isso. Vou deixar o link aqui abaixo da descrição, comentário fixado do vídeo. É gratuito pra quem é for trader afiliado, tá? E se você quiser aprender, você pode também aprender comigo sobre Trade System, como eu faço hoje em dia. Você pode também se tornar membro do canal, tem todos os conteúdos lá no meu site, tá bom? Membresia ali, o canal é muito barato pra você aprender sobre mercado. Com certeza vale a pena e você também vai ter acesso ao grupo VIP do Discord, tá bom? Então, recém comecei a montar essa planilha aqui agora, tá recém no comecinho aqui, tá ficando bacana. E eu vou deixar essa planilha, inclusive, pública aqui no grupo do... aqui no YouTube pra vocês acompanharem os trades do passado, tá? Todos os trades públicos vão estar aqui também no YouTube pra vocês darem uma olhadinha pra vocês verem se vale a pena ou não participar lá do grupo VIP do Discord também, tá bom? Então, no mais, é isso, pessoal. Desejo vocês aí boa sorte nos trades. Vamos ver que o Bitcoin apronta aí, tá? Tô otimista no curto prazo, mas tem que ter... a gente se arrisca porque a gente sabe como é que é, né? O mercado, ele é complicado, tá bom? Um abraço, até mais. Bom início de tarde vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.